É hora de homenagearmos os nossos melhores amigos e ao mesmo tempo piores inimigos, porque agora é hora do... Os piores irmãos do mundo na Band News FM. Patrícia, eu estava cuidando da minha irmã bebezinha. Eu tinha 14 anos. Estava com uma amiga no meu quarto experimentando todas as roupas do armário. Houve um choro. Ué, cadê a Júlia? Achei ela embaixo de todas as roupas que tínhamos experimentado. A cabeça dela estava embaixo de uma mochila. Tadinha da Júlia. E na mochila tinha um ferro de passar roupa. Gente! Chocada! Tadinha! Sem querer, né? Sem querer. Foi só um acidente, gente. Tá quietinha, gente. Cadê? O que aconteceu? Olha, eu, Eric, era uma criança e um, assim, um tanto arteira, né? A minha irmã, Mirelle, cinco anos mais nova. Por ser mais velho, minha mãe sempre pedia pra eu fazer alguma coisa pra Mimi. Pra Mirelle, né? Um dia, eu tava cansada de brincar o dia todo e tal. A minha mãe pediu pra eu descer e buscar um copo d'água pra minha irmã. Meu avô descansava a dentadura dele num copo d'água. Ah, não! Adivinha! Tirei a dentadura e levei a água batizada pra ela beber. Depois disso, eu torcia pra minha mãe pedir pra eu buscar água a noite, toda a noite, pra minha irmã. Ganhou do queijo ralado. Ganhou do queijo ralado. É mais nojento. Água de dentadura do vovô. É. A Mimi tá viva, tá? Passa bem até hoje. E ele mandou aqui um beijo, Bimi, eu te amo. Gente, eu tô mal. É assim. Tem uma outra de copo d'água também, ó. Del. Caçula de quatro filhos. Era uma noite chuvosa, como de costume. Tava toda a família reunida na sala assistindo TV. É o que a gente fazia no início dos anos 80, claro. Ele tinha uns oito anos. A irmã dele, C, tinha dez. Tava febril, tava toda dengosa e tal. Ela pediu pra pegar um copo d'água pra ela. Me recusei, né? Sou um mau irmão, afinal de contas. Mas aí a minha mãe deu um berro. Busque água pra sua irmã, porque ela está doente. O olhar triunfal daquela garota a mau caráter. Ela gargalhava em silêncio. Então me levantei com a fúria de cinquenta ciris numa lata de Neston. E tive a brilhante ideia de pegar a água da chuva. Que caia da calha do telhado. A luz da sala estava apagada. O que facilitou a execução do meu plano maquiavélico. Entre parênteses, ele escreveu O Pequeno Príncipe. O Del é bom, hein? O Del é bom. Ela começou a beber aquilo com gosto. E eu caí na gargalhada. Todos me olharam sem entender o motivo. Foi então que ela levantou o copo. Olhou contra a claridade. E percebeu o lodo na água. Fragmentos de insetos, folhas. Por fim, claro, né? Levou aquelas palmadinhas. A vingança, meus amigos, é um copo que se bebe cheio. Um grande abraço de Brasília pra vocês. Amei, Del. Que texto ótimo. Que texto ótimo, ótimo. Vocês têm mais? Eu tenho. Então, manda. É que é parecida com essa e essa é mais legal. Do copo d'água? É. Eu tenho uma, então, aqui, ó. Então vai. Do Pablo, motorista de aplicativo. Piores irmãos do mundo. Gente, quando meus irmãos eram mais novos, eles são 10 e 11 anos mais novos que eu. A gente ganhou um videogame novinho de presente. E aí eu inventei uma brincadeira muito legal que se chamava sequestrado. Eu pegava um lençol, amarrava os pés e as mãos dos dois pra eu poder jogar sozinho. Sacanagem, não falo, falo. Deu por hoje? Deu por hoje. Mônica, tá devendo as suas ainda, hein? Pois é, já falei pro pessoal aqui me lembrar, me lembrar de memória. Eu lembrei tanto de pior pai, pior mãe, né? Pior tudo. É. Marlene. Estamos esperando. Corta, mulher. Vamos que a semana é longa ainda. Beijo, Mônica. Até amanhã. Tchau. Tchau.